Passe recordes, melhor que tá tendo A lagrima de um homem vai cair Mas hoje é com o vento, frio e implacável Que eu tô sem capacete na Africa Twin Que nós pegou emprestada do boyzão Bonado Cê sabe qual é o procedimento, né fi? Puxa ela no peito e vê se tem o controle Daquela acelerada, põe pra DT Certeza que as cachorra vai brotar de monte Então pode acelerar e imbicar Nós que tem a senha dos modelos italiani E os que chegam da Inglaterra É alpinista, é coleção Viu até o uniforme, um pra cada dia da semana E na pista nós agita, não treme Nós é bigode, apontamos a Taurus na cana do boy Ele não acreditou, se assustou Não sabe se desce eu fico Mas se ficou bicho, pega e se ciscar Perde a vida Ele não acreditou, se assustou Não sabe se desce eu fico Mas se ficou bicho, pega e se ciscar Viu que eu tô sem capacete na Fricato Que nós pegou emprestada do boyzão bonado Cê sabe qual é o procedimento, né fi? Puxa ela no peito e vê se tem o controle Dá aquela acelerada, põe pra DT Certeza que as cachorra vai brotar de monte Então pode acelerar e imbicar Nós que tem a senha dos modelos italiani E os que chegam da Inglaterra É alpinista, é coleção Viu até o uniforme Um pra cada dia da semana E na pista nós agita, não treme Nós é bigode, apontamos a Taurus na cana do boy Ele não acreditou, se assustou Não sabe se desce eu fico Mas se ficou bicho, pega e se ciscar Perde a vida Ele não acreditou, se assustou Não sabe se desce eu fico Mas se ficou bicho Passe recordes, melhor que tá tendo